Ok, pessoal, valeu, até a próxima aula. Aí, hora do recreio, hora de faturar, hein? Vai que vai, Reco, vai que vai. Valeu, valeu. Obrigado, pessoal, já vai, hein? Ah, professor, livramento, o senhor precisa ver a confusão dos alunos que estão arranjando agora. Calma, Dona Tânia, quem que foi? Que confusão que os alunos estão arranjando agora. É melhor o senhor ver com seus próprios olhos, eu não vou conseguir explicar direito. Dona Tânia, a senhora quer me dar, a senhora vive e me dá no suco, né, Dona Tânia? O que que foi? Será que dá tempo de eu montar um show gay, Dona Tânia? Saindo um Big Reco com adicional de queijo e ketchup extra. Sabe o que que a Loura disse quando entrou na contramão? Não. Droga, me atrasei, eu tô indo e já tá todo mundo voltando. Próximo. Fala aí, meu irmão, vai querer o quê? Pô, magrinho, vou querer um Reco com tudo boladão e um refri, por favor. Reco com tudo boladão, já tem aqui, pronto, e um refrigerante. Sabe por que que a Loura come iogurte com inseticida na mão? Por quê? Pra matar os lactobacilos vivos. Ô, Reco, posso saber o que que é isso? Parece uma carrocinha de comida fast food. Ó, tudo bem com o senhor, Livramento? Ó, eu sei que o senhor é VIP, mas tem que ir pro final da fila que nem todo mundo, tá? Pois não, coisa linda, tudo. Ô, Reco, você ficou maluco? Logo você que tá com problema de excesso de peso, ficar comendo e estimulando esse tipo de comida gordurosa e cheia de colesterol, Reco. Você tinha que ser o primeiro a apoiar a alimentação saudável. Ué, eu apoio, eu quero que todo mundo coma alface e cenoura lá dentro da escola mesmo, que é pra chegar na minha carrocinha morrendo de fome e assim eu faturo. Ô, Reco, você não pode fazer isso. É, por que não? Você manda fora da escola, Livramento? Não manda. Então, vai querer o que, gatinha? Desculpa, tá? Não sei, isso daí. Tá, pô. Fala aí, Antônio, meu querido. O que é que tá pegando? É, Bernardo, eu tô olhando aqui, fazendo as contas e a situação tá feia, viu? A gente só tem dinheiro pra mais um mês. O que significa que eu e você temos um mês pra arrumar um trabalho e ó, botar dinheiro em caixa, viu? A gente vai conseguir, tá, pai? Fica tranquilo. É, eu vou ligar pros amigos do meu pai, dono de empresa. Com certeza, pelo menos um deles vai me arranjar um emprego, né? Lógico que vai. É, verdade, boa ideia, hein? O Paulo Roberto era muito bem relacionado, boa. Ah, bom, eu vou ligar pra eles agora. Vou com você, Ben. Abre o teu olho. A Lizzy tá te chifrando com o Bimba? Tá, bom, o senhor tem meu número, qualquer coisa é só me ligar, tá bom? Valeu, tchau, tchau. E aí, Bernardo? O que que aconteceu? Vai, me diz o que que rolou. Eu não sei, Antônio. Parece que a galera tá com medo de mim, sabe? Não entendi. Ih, será que todos são corruptos e tão com medo de te contratar e achar que você vai denunciar eles, Bernardo? Será? É, pode ser, né, Bernardo? Todos esses jornais tão te vendendo como se fosse o justiceiro do país, sei lá, né? É, mas se esses caras aí tão metidos nesse esquema também, é melhor até ficar longe, né? É, a gente já tem dor de cabeça o suficiente. Alô? Aham, sou eu. Tá, sei, sei. Uhum. Já ouvi falar, já ouvi falar, sim. Ah, não. Mentira. Tá, tá bom, qualquer coisa é só me ligar. Valeu, tchau, tchau. O que foi ver? Você não tá entendendo, maninha. O sermão que eu magrego do teu irmão, assim, eu acho que eu arranjei meu primeiro trabalho. Mentira! Ai, amigo! Quem é, Antelminho? Caraca, a cara não tá dando, não. Ele tá me molhando tudo. E o mês da gente dá banho nele, ele tá dando banho na gente, Antelminho! E o Reco, hein? O Reco com essa história de carro assim é doido. Eu adoro ela hoje uma chapatela com uma grana. Ô, Juju. Juju, peraí. Vira a cabeça, amor. Ó, impressão minha. O apentinho da sua minha tá ficando mais clara. Gente, tá ficando mais clara mesmo. Que coisa estranha. O que será que tá acontecendo? Era uma instituição chamada Nação Que Queremos. Eu conheço essa instituição, é super séria, inclusive. Eles batalham assim pela ética, na política, pra colocar os políticos corruptos na prisão, na cadeia. E a campanha, tipo, é nacional. Vai sair em todos os jornais e revistas do país, fora a TV. Que ótimo, Bernardo. Muito bom! Bernardo, parabéns pelo seu primeiro emprego, rapaz. Muito bom. Bom, bom, vamos almoçar e lá você me conta tudo, vem? Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vem filinha. Vamo lá. Vambora. 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 Teste de DNA. Teste de DNA?